Procurando notícias de Unaí Região? Acesse o portal TV Rio Preto www.tvriopreto.com.br No último fim de semana a Igreja Batista Independente Sheikinah realizou o quinto encontro de casais. Um trabalho religioso voltado a casais e a instituição do matrimônio. Não é segredo para ninguém que a vida a dois é um tanto complexa e trabalhosa. Pensando nisso e tendo como objetivo incluir a religião na vida conjugal de pessoas que buscam um casamento sólido e duradouro o encontro de casais é uma forma de compartilhar com a pessoa amada mais que as tarefas do dia a dia. É a primeira vez que você participa de um encontro de casais assim como ex-cristão? Não, não é a primeira vez. Nós já participamos de vários, vários. Em Caldas Novas, em Pouso Alegre, em vários locais. Sempre a gente participa, quase todo ano. Vale a pena. A gente investe muito no nosso casamento. A gente busca e investe na nossa relação. Eu sei que é um casamento de há mais de 30 anos, né? Senhor Ivo, fala pra gente. Qual o segredo, então? Exatamente isso. É a palavra de Deus que coloca essa edificação no nosso coração. Nós precisamos de ser perdoadores e pedir perdão também, porque nós somos falhos. Mas o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, que guia a verdade, nos dá essa oportunidade de mantermos o nosso casamento. Eu também já participei de muitos eventos assim. E cada um deles é especial, sabe? Esse aqui está sendo muito especial também. Apesar de participar de vários, eu estou aprendendo coisas novas. Isso é que é importante. Sempre estar buscando a Deus. Porque Deus tem sempre novidade pra nós. É muito gratificante. Eu posso dizer que foram dias de luta, dias de glória, né? Como diz a canção. Mas chegar no final, ver tantos rostos felizes, ver lágrimas correndo, né? Depois de uma palavra tão abençoada, que eu sei que foi regada pela pessoa do Espírito Santo, deixa uma alegria tremenda no nosso coração. Eu acho que não dá pra descrever, né? E você, como líder e como casal também, né? Vai levar alguma coisa pra casa daqui? Tem algo pra ensinar até? A gente aprendeu muito, né? Hoje. Já vem dias aí que a gente está orando, jejuando por este encontro. E nessa noite a gente vai levar muita coisa boa pra casa. A pastora foi muito específica no que ela falou. Foi um estudo muito bom. No final teve a administração perfeita. Deus falou muito em corações aqui de casais nessa noite. E nós cremos que amanhã Deus vai fazer mais ainda. Mais do que Ele fez hoje. Queremos crer nisso. A palestrante convidada Nilce Souza, autora de 11 livros religiosos, iniciou a apresentação com o tema Eu, Deus, Você. Exper no assunto, ela teve total atenção durante a palestra. Casamento não é para que alguém me faça feliz. Casamento é para que eu faça aquele que eu amo feliz. Concorda, pastor? Então, se nós entendermos uma união, um casamento, passeado em Deus, não é o mesmo conceito do mundo. Eu vou casar para ser feliz. Eu vou casar para fazer ela feliz. Eu vou casar para fazer ele feliz. Não é aquele casamento, vem a mim. Aquele casamento, vou a você. Não é aquele casamento, eu recebo amor. Aquele casamento, eu te dou amor. Vem trazer cura e restauração. Trabalhar muito os sentimentos, as emoções dos casais, para que eles possam se relacionar melhor como família, se amar melhor e se aceitar melhor. Então, para a gente finalizar, como especialista no assunto, o que você tem uma mensagem para deixar para os casais que não puderam estar aqui hoje, mas que estão em casa assistindo a gente agora? Se ame. Antes de amar o seu próximo, se ame. Se perdoe. Saiba que dificuldades todo mundo passa. Você não é culpado de muita coisa que você passou na sua vida, mas aceite. Aceite ter perdido. Se perdoe por ter perdido. Se ame nas suas fraquezas. E saiba de uma coisa, Deus não desistiu de você. Então, não desista de Deus. Não desista de lutar pela sua família. Não desista de lutar por você mesmo, porque você merece, sim, ser feliz na Terra. Em meio a louvores e orações, os casais conversavam e meditavam, absorvendo todo o ensinamento e aspectos da palavra pregada. De acordo com o pastor Jânio, um evento com tal grandeza e beleza só seria possível com Deus como mentor e idealizador do encontro. O sentimento é de missão cumprida. E alegria, alegria da gente conseguir alcançar o objetivo, a gente conseguir realizar sonhos, porque não é expectativa, é sonhos. Quando a gente faz algo para Deus, isso tem que estar no coração de Deus. Tem que fazer parte da vontade de Deus. E as pessoas compareceram. A nossa igreja é pequena, a nossa igreja tem poucos membros, mas todos abraçaram a causa. A palestra foi excelente. Alcançamos o nosso alvo. E com certeza, com certeza, as pessoas que vieram estão alegres, estão satisfeitos, e foram impactados com a palavra de Deus. Pastora, eu sei que no próximo ano vai ter o sexto encontro de casais, e teve pessoas que não participaram. Faz um convite para o pessoal aqui, para participar no próximo ano. Eu queria convidar a população naiense, para que no próximo ano esteja conosco, participando deste grande evento, porque eu sei que casais vão estar aqui curados, restaurados. Então, que no próximo ano venha participar conosco. Em primeiro lugar, nós temos que agradecer o Ivo Moura, que nos cedeu o espaço, mas a sua esposa. Ele é o nosso parceiro nesses eventos. Agradecer o Naí Piscinas, que tem contribuído também para que os eventos sejam realizados. E Araújo Ferraz, são as pessoas que nos ajudaram. e os nossos companheiros da igreja, que abraçam a causa, que trabalham, que soam a camisa, para que a gente passe esses finais de semana. É muito gostoso, é satisfatório, é bom, e a gente se sente muito realizado. Nosso parceiro nesses eventos que nos alcançarão, E a nossa descendência . E a nossa descendência também será Minha bênção Que nada foi de novo